Em Curitiba, uma mulher morreu e outras oito pessoas ficaram feridas depois de um acidente entre um trem e um micro-ônibus. Uma casa também foi atingida. O acidente foi no bairro Cajuru. O micro-ônibus transportava 15 trabalhadores de uma indústria de autopeças. No cruzamento com a rua Osiris Del Corso, o trem bateu no veículo. O motorista ainda percorreu 30 metros até bater em uma casa. Eu fico no quarto dos fundos. Meus filhos ficam no quarto da frente. A gente escutou um barulho muito forte, balançou a casa, daí a gente veio para fora. Só tinha poeira e um acidente. A gente tem até agora um óbito e mais quatro feridos. Os feridos que a gente tem ali, um com gravidade e os outros três com menos gravidade. Shirley Mendes dos Santos, de 41 anos, morreu na hora. Quatro feridos foram atendidos no local do acidente e outros quatro em hospitais. Eles já receberam alta. Na casa, estavam quatro pessoas. Duas eram crianças de 6 e 11 anos. As crianças começaram a chorar. Foi bem assustador, porque a gente não sabia o certo que tinha acontecido, né? E foi um estrondo bem grande e a casa tremeu. Aí, quando a gente saiu e viu o ônibus na frente, a gente ficou em choque. Por sorte, ainda foi a noite e as crianças não estavam aqui, porque eles sempre brincam bem nessa parte onde o poste caiu, né? Foi bem assustador. Em nota, a rumo concessionária da ferrovia afirmou que o motorista do micro-ônibus cruzou a linha ferra no momento em que o trem passava. A polícia civil vai investigar o acidente. O delegado, Edgar Santana, contou que o maquinista prestou o depoimento. Ele disse que estava a 42 km por hora e, ao visualizar o micro-ônibus, emitiu sinal sonoro da composição e fez todos os procedimentos para evitar a batida. No começo da manhã, também na capital, um motorista bateu em uma árvore. Quando a equipe do Seattle chegou, o motorista já estava fora do veículo e aparentava um comportamento estranho. Deitado na grama, recusou o atendimento inicial. Depois de muita conversa, conseguiram fazer com que ele se levantasse. Mesmo assim, ele não conseguia ordenar o raciocínio. Os socorristas contaram que o motorista saiu de uma farmácia. Ele estava voltando para casa quando perdeu o controle do veículo. O trânsula BR-277, sentido Paranaguá, ficou parcialmente bloqueado durante a tarde. Na altura do quilômetro 44, na região da Serra do Mar, um caminhão container carregado de madeira tombou. O tráfego de veículos teve que ser desviado pelo acostamento. Neste ano, o Batalhão de Polícia de Trânsito de Curitiba atendeu 10 ocorrências de acidentes entre veículos e vagões de trem. As estatísticas apontam duas mortes e sete feridos de janeiro a setembro. No mesmo período do ano passado, foram oito acidentes que causaram uma morte e dez feridos.